Um gigantesco crocodilo matou e arrastou o jogador de futebol, Chucho Lopes, na Costa Rica, no Rio Canhas, cara, na América Central. Bora dar uma olhada nisso. O jogador de futebol, Jesus Lopes Ortiz, de 29 anos, morreu após ser atacado por um crocodilo enquanto se banhava no Rio Canhas, na Costa Rica. O que aconteceu? O ataque ocorreu enquanto Jesus nadava nas águas do rio que dá nome ao seu clube, Deportivo Rio Canhas, na província de Guanacaste. O animal arrastou o corpo do jogador pela água, e a polícia teve que matá-lo a tiros para recuperar o corpo. Ele estava a caminho da casa de uma prima e decidiu entrar no rio no meio do caminho, comentou seu treinador, Luiz Montes, ao jornal local Lateja. Lá tinha a placa avisando. Infelizmente o crocodilo o afundou no Rio Canhas, e não se sabe se ele se afogou ou morreu devido à pressão que o animal exerceu sobre ele, informou a polícia local. Os moradores da região afirmam que as pessoas geralmente não se banham no Rio Canhas devido à presença abundante de crocodilos. Jesus deixa para trás uma família de dois filhos, Dérien e Idem, de 8 e 3 anos, respectivamente. O time publicou uma mensagem nas redes sociais lamentando a morte do jogador e expressando solidariedade à sua família. Cara, é muito triste, né, velho? Porque, assim, do tipo... Bom, primeiro que é igual aquele lance lá do caso do tubarão, né? Tinha lá placas avisando para não ir, não vá até lá e tal, e mesmo assim ele decidiu nadar no Rio Canhas, que é conhecido por ter uma quantidade exagerada de crocodilos, tá? Esse crocodilo aí, o crocodilo Actus, ele é bem distribuído na América Central e também existe na Flórida, tá? Ele vive ali juntinho com o Alligator, tá? Eu sei que ele tem alguns problemas, as pessoas falam, ah, mas ele não conseguiu invadir toda a Flórida, tem um local onde você tem Alligator e não tem ele, existe uma competição e tal, ele não é tão poderoso quanto o Alligator e tal. Bom, não é bem assim a história, não. Na verdade, a gente sabe que ele é muito suscetível a uma variação de temperatura, ele gosta muito de áreas quentes. Inclusive, ele ocupa ali, cara, a América Central quase que toda, inclusive vem na América do Sul, tá? Ele é muito bem distribuído, esse crocodilo, ele pode chegar aí a 4 metros, 380 quilos. É claro que existem aqueles exageros onde as pessoas falam que ele pode chegar aí a 1 tonelada, 7 metros, mas isso não foi relatado na natureza. Porém, 4 metros e 380, 400 quilos, cara, isso é coisa pra caraca, inclusive ele é considerado muito grande, até porque as pessoas costumam alimentá-los. Pois é, isso é um tipo de crocodilo, principalmente ali na Costa Rica, ele é abundante na Costa Rica, lá ele tem bastante, mas ele é um crocodilo que gosta de ficar embaixo de pontes. E por incrível que pareça, o que as pessoas fazem com uma atração turística, vão lá e alimentam esses crocodilos. E é óbvio, onde existem as pontes tem correlação para o crescimento desses animais, visto como eu disse antes, é uma atração turística. As pessoas vão e alimentam, e é óbvio que eles vão ficar maiores. Na natureza, eles comem basicamente peixe, quer dizer, principalmente peixe, mas também podem comer mamíferos e outras coisas, répteis, mamíferos, árvores, o que vier no meio do caminho. Porém, são especialistas em comer peixe, inclusive podem comer até insetos, quando filhotes, né, o filhotinho come inseto. Ou seja, ele pode variar bastante a alimentação dele. Só que tem um detalhe, cara, o crocodilos Actus, ele é reconhecido por ter uma tolerância à salinidade. E isso permite que ele meio que colonize as ilhas do Caribe inteiro, sabe? Ele consegue perambular, consegue nadar por muitos países e colonizar países que às vezes até ele não existia mais. Foi caçado até a extinção e de repente ele reaparece, simplesmente porque ele vai fazendo essas migrações e vai se reproduzindo. Ele fica ali, a fêmea mantém o filhote aí por mais ou menos cinco semanas, tá? E depois disso o filhote meio que vai embora, ou seja, a proteção vai acabando. E é válido lembrar que os crocodilos, de uma maneira geral, eles compõem a cadeia alimentar aonde eles também são presos, assim como as serpentes. Então quando eles acabam de nascer, são mais novos, eles vão ser presos de aves de rapina, vão ser presos, por exemplo, de peixes. Mas quando eles ficam adultos, eles vão se alimentar de aves que derem mole e vão comer os peixes. Ou seja, basicamente esse crocodilo aí, que é o crocodilos Actus, gosta de comer peixe, tanto na área de água doce quanto na área salgada. E é isso que permite ele a colonizar ilhas e os países caribenhos, de boa, entendeu? Simplesmente porque ele vai no meio do caminho, vai no meio da costa se alimentando. Ele gosta até de ficar em lagos hipersalinos. Ou seja, a tolerância dele à salinidade é muito maior do que a do nosso jacaré aqui, né, velho? Por isso que ele consegue se distribuir assim ao longo. Agora, incidentes com pessoas acontecem? Sim. Inclusive no local que ele estava, tinha placas avisando. Mesmo assim a galera vai lá tomar banho. Poxa, é um garoto novo, um garoto que está jogando futebol, né, e tal. Bom, a galera me mandou vídeo lá no grupo do Telegram, o vídeo completo, é chocante. Eu coloquei aqui a imagem, né, mostrando ali que ele para... Ou seja, cobrindo a imagem, o pessoal do grupo do Telegram, eles querem que eu reaja a um vídeo completo. Ele não tem como, galera. Eu não posso fazer isso, inclusive eu tenho que mostrar a dignidade da pessoa. Isso faz parte do bom jornalismo, tá? Que é mostrar o cara, nos momentos de vida dele, gloriosos, felizes. E não o cara sofrendo, tá bom? Mesmo que... Aliás, eu até aconselho, cara, no grupo do Telegram, não vá lá. Não vá no meu grupo do Telegram, porque tem cada coisa lá que é absurdo. Mas, voltando aqui, esse crocodilo acabou sendo morto. Por que fizeram isso? É sempre a mesma coisa, né? Vai lá e mata o bicho, depois que o troço acontece. Por que tem que matar o animal? Bom, por vários motivos, tá bom? Bom, primeiro ele tava carregando o corpo do jogador Chuchu Lopes. E aí não tinha como você retirar. Você vai ter que matar o animal. Segundo, o animal é sacrificado porque as pessoas acabam matando todos os outros, achando que é o mesmo. Então é bom que as autoridades vão lá e façam o sacrifício de um. Que é pra os outros não pagarem, porque senão o pessoal sai matando tudo. E outra coisa, importante salientar. O animal pode acabar se acostumando a fazer a predação de humanos. E é claro, é preciso fazer o funeral do jogador. Agora, também tem aquela situação. Será mesmo que foi o crocodilo que o matou? Ou será que ele se afogou e o crocodilo foi um oportunista naquele momento e acabou se dando mal por isso? Isso tudo também tem que ser levado em consideração. Por oportuno, manifesto a minha tristeza e meus sentimentos aos familiares.